A semana começou com tempo seco no estado e amanhã o sol ainda predomina na maior parte das regiões. Há chance de chuva fraca apenas no litoral norte por causa da umidade que vem do mar. E as temperaturas seguem a menos. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre na região metropolitana. A máxima não passa dos 25 graus. Chuva passageira em torres no litoral norte, mínima de 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, o céu parcialmente nublado. Faz 14 graus no amanhecer. E a terça-feira vai ter tempo aberto na Campanha Gaúcha e no Oeste. O dia começa com 10 graus em Santana do Livramento e 12 em Alegrete.